Música A Câmara Municipal de Andradas realizará processo seletivo para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de agente de serviços gerais. As inscrições estarão abertas no período de 18 de maio a 13 de junho de 2023 e poderão ser efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.ipfai.org.br. Para concorrer à vaga, é exigido o ensino fundamental incompleto. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o salário oferecido é de R$ 1.328,95. A prova está marcada para o dia 25 de junho. O edital, em seu inteiro teor, encontra-se publicado e está à disposição dos interessados no mural da Câmara Municipal de Andradas, localizada na Rua Leonardo Alves dos Santos, nº 315, no Jardim Bela Vista. Também está publicado no site da Câmara Municipal de Andradas, www.andradas.mg.leg.br e no site do IPFAI, www.ipfai.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 35 3731 1023.